E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Pokémon Champions 2 Mano, se você gosta dessa série, já sabe o que deve fazer Deixar aquele like boladão, não se esqueça de clicar no sininho aí do canal Porque é pra ativar a notificação e você não perder nenhum vídeo meu, beleza? E é isso aí, comentar aí também, clicar no botão vermelho Que botou um e-mail bom pra vocês se inscreverem no meu canal E é isso aí, e mano, o que eu pretendo fazer nesse episódio? Como vocês podem ver, eu tô com um Pokémon diferente ali comigo, que é o Ursaring, né? E o que eu pretendo fazer é um Ursaring perfeito Que conforme eu disse pra vocês, eu estava pedindo lá no Twitter Se vocês não, 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 é como pode dizer pra vocês Não me seguem no Twitter, você perde essas chances de ver Pokémons bão Mentira, eu pedi lá uns Pokémon que vocês quisessem que eu upasse Tentasse deixar perfeito, etc, etc, etc Pediram pra eu estar fazendo isso com o Ursaring E também, no próximo episódio, galera No próximo episódio, que vai ser no episódio 22 Eu não sei, acho que esse aqui é o 21 Eu vou fazer um time diferente Eu acho que vai ser legal Eu estava fazendo as contas aqui Eu acho que vai dar certinho um time Deixa eu até fazer as contas de novo aqui Que... 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 É que eu não vou falar o nome, porque é surpresa Eu quero saber se vocês descobrem que time é esse É, eu acho que na real não vai dar certo Eu tenho que dar uma pesquisada E tem o outro Falta... Dois Falta dois pra fechar Mas eu acho que vai ter sim Eu só dou uma pesquisada Que nós descobrimos É que não me vem a cabeça Talvez não tenha Mas... Vai dar um jeito de fazer um time assim Né É... Enfim Deixa eu... Eu... Eu me colocar Porque aqui... Aqui está o... O... O treinador pra nós estar upando Porém Antes eu tenho que fazer outra coisinha muito da hora aqui Que é... Dá uma olhadinha lá no meu PC Pra ver que Pokémon eu tenho ali O meu... O Volcarona Ele já está quase pronto É... Eu já... Pelo menos já consegui a Nature Eu acho que eu já consegui a Nature Eu tenho que ver Porque eu não lembro Mas depois eu mostro vocês Esse aqui vai ficar pra um próximo episódio Porque é segredo Mas ele tá chocando lá Eles estão chocando Isso que importa Pode ver Os dois estão aqui Estão chocando É... Deixa eu ver aqui Tem o Scizor Que eu tenho que... Deixa eu... Vou deixar tudo pra cá Os Pokémon que eu quero deixar Tecnicamente perfeito Tem o Scizor Tem o Charminio Quero deixar um Charizard Porque vocês estão pedindo bastante Tem o... Não, acho que por enquanto Aqui fechou isso aqui, né? Ah... É, eu acho que por enquanto Fechou esses aqui Deixa eu ver Se tem mais algum outro Pokémon Que eu vou utilizar aqui Pra... Ah, tem o nosso querido Farfad Deixa eu ver que eu também Quero deixar ele Bom Bom, 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 bom É, deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa pra fazer Eu vou ter uma casa de PC aqui Mano O que tá acontecendo nesse lugar? Ah, mas tudo bem É... Ah, eu acho que é só isso mesmo Acho que agora nós só precisamos deixar Esse Ursaring Level 100 Que rapidão Eu vou mostrar pra vocês nesse episódio Como é rápido Meu Deus Como é rápido Pra deixar um Pokémon nível 6 Sério? Dessa vez eu não vou dar corte Ou não vou acelerar Ou acelero só em alguma parte Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Como é fácil A gente deixar Isso nível 100 É muito fácil Sério É muito rápido Muito rápido mesmo Então, tipo Eu vou mostrar pra vocês E isso aí E... Eu não sei se o próximo episódio Eu vou fazer o trio Ou o time Mas eu acho que eu vou fazer o trio Acho que vocês vão entender O trio ou o quarteto Vocês vão entender O que eu tô dizendo Então Aguardem o próximo episódio Que vai ser louco, tio Vai ser louco Esse é o episódio mais louco do canal Deixa eu ver aqui Se eu tô com O meu XP Sherry, tá aqui Nós colocamos no Ursaring Nosso Raul Dá um está aqui Pistoleiro E ele vai Pô, tá pra quebrar Esse trem agora Mano É muito fácil Sério Vocês vão ver, cara Vocês não tão acreditando Acho que às vezes Vocês não acreditam Como é fácil Estar, tipo Ganhando Isso aqui Como que é fácil Sério É muito fácil Na moral É muito fácil mesmo Eu mesmo Não entendi Agora que eu vi Que eu esqueci Que era a vida dos meus Pokémon Porque eu tava upando Outro Pokémon aí Enfim Ih, rapaz do céu Será que o meu Más aqui Não, no Más É T-Kill Eu vou morrer de T-Kill É... Falha, falha aqui, galera Falha Eu esqueci de operar A vida dos meus Pokémon Mano Aí falaram pra fazer também Um... Um daquele Pokémon Eita... Eita... Ele não vai pegar Aquele Pokémon ali Ele não vai pegar Esse Pokémon o quê? Ele não vai pegar? Não? Eu vou pegar então Peguei Falou Vambora Esse Pokémon é muito bom, cara Caralho Eu usei E falo assim Nossa, cara Você usou uma Você usou uma Uma Master Ball Pra capturar um Pokémon desse Você é doido mesmo, hein Você é loucão Não, galera É porque Como vocês sabem Eu não vou fazer um time de lendário Eu não vou ter lendário Então Indiferente Eu só uso assim Quando eu não tô afim De ficar Uns 5 minutos Tacando Pokébola Sem parar Depois eu dar uma olhada Nesse Pokémon E eu também já No próximo episódio Eu faço um episódio especial Pra esse Pokémon Vocês vão entender O que eu tô falando Sério É um Pokémon Fida mãe Fida mãe Fida mãe Fida mãe Vocês vão entender O que eu estou dizendo Ele é um Pokémon Chato pra caramba Bom Pelo menos Nos jogos No Pixelmon Já não sei Mas espero que seja Espero que ele dê O trabalho que ele dá Nos outros jogos Ele é um Pokémonzinho chato Não é aquela coisa Que fala Meu Deus Esse Pokémon é impossível Não Mas ele é Se o cara não souber Dá pra fazer alguma coisinha legal Mas enfim Vamos continuar upando aqui Porque é o que interessa Não é mesmo? Então nós temos que upar aqui Mas é mundo de boa Mundo de boa Mundo de boa Eu não O que eu quero com a Requaza? O que eu quero com a Requaza? Deixa eu mandar aqui Não Capturo Lendário Não vou usar lendário Eu não vou mesmo Eu não vou Eu não vou Meu time aqui é Sem lendários Que a gente é pistola Que a gente é pistola mesmo Nós não precisamos de lendário Pra ser bom Vocês podem ver galera Olha só Como eu tô no jogo Eu voltei de uma maneira incrível E sem usar um lendário Não preciso de lendário Não preciso de nada Não preciso de Requaza Não preciso de Lugia Não preciso de Mewtwo Não preciso de Articuno Não preciso de nada Não tem lendário aqui pra mim Talvez na final Isso faça falta Mas agora não faz É isso que importa Aí meu pai Vem cá Lugia Vou dar um sarrepo em você Tchau Lugia Tchau Lugia Só me deixa o XP Só me deixa o XP Epa Isso aqui né Pode dar tanto Fazer pra dar um Dark Puzzle Ou um Fire Mas Fire eu gosto de deixar Pro Galete Ih rapaz Toma Beleza Temos 7 É O que eu preciso mesmo Eu tô level 58 Tá Já Já Mas bem Eu vou ter Vamos ter que fazer Algumas lutas aqui Vou ter que fazer Algumas lutas aqui Vocês ficam comigo aqui Vocês ficam comigo aqui Até o fim Então fica comigo aqui Então vocês ficam comigo Até o fim disso aqui Quem vai ficar comigo Até o fim Que digita 1 Não tem essa não Chora maluco Não tem essa não Aqui nós é tudo gol Aqui nós é o pau vivo mesmo Aqui nós é o pau vivo Não tem essa não Aqui é tudo ao vivo Aqui é tudo ao vivo Não tem essa não Toma Mewtwo Ah filho Mewtwo não aguenta Meu cachorrão não Cachorrão que é Bão demais Toma Aqui nós já manda Aqui ó O célebre Curtir O Sei lá o que É Lugia Toma Nossa Gritou Ih moleque E o Milton Nós também manda Pra outro país E o Metagross Nós também manda Que não é bem desses Mesmo Não é bem desses Galera Não é bem desse mesmo Deixa eu ver Temos 12 level Vai dar 74 Então quase chegando Nível 100 Galera Estamos quase chegando Nível 100 Estamos próximo Do nível 100 Já Estamos próximo Pouco não vai estar Nível 100 Relaxa Estamos chegando Vamos lá Deixa eu dar mais um Nash Aqui Vai ficar bem Bufadão Já Pou Rebentar a boca Do balão Já era Rebentei a boca Do balão Foi tudo Já toma Mano Olha como nós Vai Olha como nós Vai Se gritar Eu mato Não gritou Mas tudo bem Então eu mato aqui No Dark Pulse Toma Mano Aqui nós Leva tudo Mesmo Célib Toma Toma Célib Puxa Vamos rir Se me rir Speed E toma Ih 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 Não eu usei fire Sem querer Não Não Aí é zeda Aí é zeda Não era pra usar fire Nossa agora eu vou ter que Ah meu parça Isso é chato Tá 17 Mais 17 levels ali Mas ainda não vai Não chego Eu tenho que 70 É Eu tenho mais Duas Acho que duas lutas Que eu faço Acho que eu já fico level 100 É rapidão mano Duas lutas Três toques Tá ligado Móis Viu mano Eu falei pra vocês Que era fácil Eu falo Só que tem gente Que duvida Olha só Já tô levando 66 Mais 17 Harry Candy Que eu tenho ali Já estamos Levo 80 Só mais um pouquinho Eu tô querendo comer Harry Candy Mas tudo bem Não vem ao caso agora Galera Não vem ao caso isso Deixa eu vir aqui Beleza Vamos voltar lá Pro duelo Porque nós Tem que Ficar Bão Logo Nós tem que ficar Bão Do bão Do bão Do bão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas não pode parar aqui não Nós não para não Nós não para não Vamos pra cá Deixa eu subir Eita nós Deixa eu vir aqui Vai fi Sobe Sobe essa montanha Porque nós tem que fazer mais dois duelos Dois ou três Mas eu acho que dois já dá Acho que eu vou pegar 70 aqui Ou quase 70 Não acho que eu pego 70 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Senão eu pego no próximo Pega 70 Aí já era Eu acho que daí Eu já consigo Já pegar nível 100 Deixa eu dar um Um dark nele Pra ele ficar ligeiro Aqui nós dá um fire Pra ficar esperto Aqui nós dá um Um dark Aqui nós é Bão mesmo Lug Nós dá um dark Também Porque nós é Mais bão Do bão Essa não Nós é Bão mesmo Toma Toma fi Não aí tá trolando eu né Trollando eu já Olha o que tá acontecendo Deixa eu dar mais um nesh aqui Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo aqui O que tá acontecendo aqui O que tá acontecendo aqui Fih Você morre aí Fih Você morre aí Para Oxi Oxi O que aconteceu aqui Comecei a dar menos dano Hum Que coisa louca Toma Ih Toma Oxi Mas como eu tô dando menos dano Que coisa hein Quase 69 É mais um duelo Acho que já Vamos pegar nível 6 já Mais um duelo Já pegamos nível 6 É Deixa eu ver o que eu Tenho que usar o nesh aqui Já vai ter o nosso Ursaring Level 6 E vamos poder testar A força dele Pra ver se ele arrebenta A boca do balão E é tudo É mané Tem essa não Toma Se eu vim aqui Toma Seu filho da mãe O que que nós Toma Toma Também Ih Não tomou Não tomou Esse lug Tá resistente Né meu parça Esse lug Tá resistente Né O que tá acontecendo Com esse lug Ele acha que é quem Hum O que tá acontecendo Com esse metagoroso também Você me respeita Metagoroso Você me respeita Você me respeita Também meu Toma fogo Na chulepa Vamos deixar o nosso Pokémon Nível 100 galera Nível 100 Será que ele vai ficar Nível 100 70 80 90 7 8 Nossa Vai faltar 1 Falta 1 galera Falta 1 Se fosse 23 ali Ia dar certinho Porque É 8 Mais 2 Né Se fosse 28 ali Ia dar certo Que o 8 Mais 2 Dá 30 Ia dar certinho Não tem que ir Mais um duelo aqui Mais um duelo Só pra upar Só mesmo Então não dá um dark pose Aqui ó Não Não dá um dark pose Não Porque senão Nunca vai Não vai né Só preciso upar Mais um level Só galera Só mais um level Só mais um level Só mais um level Só mais um level Toma Ih não dá Então toma Será que eu pei Mais um level Não Vou upar com esse aqui Toma Aí eu pei Beleza Fechou Não 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 preciso não Não preciso não Quero só deixar o meu Objetivo Quero deixar ele Level 100 Ele tá level 100 Não Ele tá level 73 Não Nós tem rare candy Aqui agora Meu parça Nós tem nossas rare candy Que nós ganhou aqui E nós vai usar nele Porque nós é bem desse mesmo Não 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 é nele não Ele já tá level 100 já Nesse aqui Isso meu parça Agora sim O bicho tá ficando monstro Tá ficando monstro Olha o bicho crescendo aí já Meu parça Level 90 Vai Vrashon Ele veio ser eu Nosso ursa ring Vamos ver quantos ele tá de força aqui Meu Deus do céu Olha o tanto que força HP dele Caraca mano Ele é um monstro Gostei Gostei dele Caraca mano Ele é fortão mesmo hein parça Você viu velho Caraca mano Mas galerinha O episódio vai ficando por aqui Eu do fundo do meu coração Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Deixar aquele like Pra estar fortalecendo nós Não esqueça de clicar no sininho Do canal Que é a notificação Pra você não perder Nenhum vidinho meu E também Mano Muito obrigado por me assistirem até aqui Na descrição tem todas as minhas redes sociais Segue lá E vai tá aparecendo os vídeos Pra se inscrever aí na tela Clica aí que é legalzinho Beleza? Um esquecimento vai nessa Falou e fui! Mua! Mua!